Seu ladinho, quer? Pega as cabeças A flor que muito tem, só a flor que fecha o som Parece a menor flor, só o mundo do coração E eu sinto tensão, a flor que inspirou a ração Bela flor, como diz, gêmea flor que cresceu Bela flor, como diz, gêmea flor que cresceu Que trouxe a menor flor, tirando-a por aí Sonhando com amor, sem dor, com amor de amor Que ainda vou bloquear o som, a flor que vem Sonhando com amor, sem dor, com amor Que ainda vou bloquear o som, a flor que vem Bela flor, como diz, gêmea flor que cresceu 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 Amém.